Sejam bem-vindos ao canal Sandra Ferraz, eu fiz uma poda aqui nas minhas eufórbias Mille, coroa de Cristo, e mostrar para vocês a ideia de como eu faço para reproduzir elas um pezinho só a gente consegue várias mudinhas, elas crescem, em alguns vídeos meus eu mostrei que ela estava estiolada, já até fiz a poda, não ia gravar, mas eu achei a dica muito importante vou levar lá para a chácara para plantar elas lá, vou fazer aqui uma montagem para explicar para vocês como é que eu fiz a poda, não foi feita hoje, mas como eu fiz algumas podas ali de outras elas estavam nos galhos assim, todas compridas, o que eu faço? Eu podo aqui embaixo e este galho comprido eu corto em dois, para poder fazer o que? Dar duas mudas, do jeito que tem aqui você pode plantar uma panaria grossa de construção ou até mesmo em terra que você tiver em casa comum para enraizar e rega ela quando o substrato estiver bem seco que ela enraiza, mas eu fiz um teste lá na chácara e vou mostrar para vocês que eu estou em casa mas daqui a pouco a gente vai lá e eu vou plantar as mudas lá no pé do muro e vocês vão ver as que eu plantei lá sem fazer esse processo de plantar em vasinho, direto no chão só que uma dica que eu dou é plantar em período de chuva, em lugares quentes, lugares que não são muito quentes igual aqui o norte, em Boa Vista Roraima, aqui o clima é bem quente, 35 graus, 36, tem dia que chega a 38 mesmo no inverno o clima é quente, então dá para plantar ela sem estar colocando na areia grossa, direto no chão desde que você mantenha a rega e sem excesso eu fiz isso lá na chácara vai aparecer, eu vou mostrar para vocês tudo direitinho quando eu chego lá, nesse mesmo vídeo vou dar algumas outras o ideal é cortar no dia que você for plantar ou cortar um dia antes, que dá para secar um pouquinho essas aqui eu já cortei hoje uma dica, se você cortou sua eufóbia milha e não ficou nenhuma folha e você não sabe qual a posição certa de plantar ela você vem aqui nos espinhos, os espinhos eles tem duas camadinhas aqui essa parte de baixo, esse espinho sempre nasce em dois, a parte menorzinha é a parte que você vai plantar para cima e se você plantar assim, a planta não vai se desenvolver, porque o jeito certo de plantar ela é assim tem uma dica que eu dou também, eu fiz isso observando que eu fui plantar e tinha cortado várias, que eu não comecei a plantar hoje tem desde a semana passada que eu levo, aí as vezes não dá, eu venho, podo, levo de novo estou plantando todas assim, e as primeiras que eu plantei já estão enraizadas, aí eu vou mostrar para vocês lá quem gosta de eufóbia milha e quer fazer uma composição no pé do muro acompanhe o vídeo e a gente vai lá plantar essas eufóbia milhas chácara, plantei elas aqui, ó as que eu cortei, vou até arrancar aqui para vocês verem, ó mostrei plantando que estava chovendo, ó eu só coloquei na terra, essas aqui todas estão sem raízes plantei direto na terra, essa terra é uma terra preparada pouco de areia e pouco de terra vegetal e enchei esse escanteiro e olha aí como é que estão pequenininhas para me aproveitar bastante os galhos e vou arrancar umas que eu plantei algum tempo atrás que eu estou plantando conforme eu vou fazendo aí eu vou plantando elas conforme eu vou trazendo essa aqui ainda não deu folha mas vai ficar linda aqui no pé do muro essas aqui é umas que eu plantei antes né, já faz alguns dias que eu plantei que eu lá eu vou podando e vou trazendo e vou plantando aqui no canteiro essa aqui que já está pegadinha deixa eu arrancar uma aqui para vocês verem como ela já enraizou ó vocês verem que é o corte, ó bati aqui, ó o corte foi feito, olha aí, ó ela enraizou sozinha vocês podem ver que aqui está a marca do corte, ó ó então aqui eu plantei só o galho e ela pegou e enraizou ok, só para vocês verem deixa eu plantar ela aqui de novo então é uma planta que ela não tem muita frescura para enraizar não ela enraiza só na areia e assim também e aqui está no período de chuva só que o substrato dela é bem drenado aqui no pé do muro aí eu plantei ela mais para cá do que para lá porque ela vai crescer a gente tem que levar em conta que ela vai crescer vai virar uma parte, vai subir para cá e outra para cá a distância que eu decidi plantar elas, ó mais ou menos de um pau, um do meu e a minha mão é pequena a mão maior é exatamente um palmo para quê? para que ela encha mais rápido, tá bom? e aqui em volta do muro todo eu fiz isso algumas estão sem folhas, sem flores porque eu plantei recente plantei em volta do muro todo e desse lado aqui também, olha aí como é que está as eras aqui como eu podei, acho que eu podei errado e acabou secando essa parte aqui, que é a parte que eu cortei que estava para cima podia ser a parte que mandava nutriente para ela tem que ter essa observação quando for podar então gente, o vídeo de hoje era para mostrar elas plantadas aqui futuramente quando for enchendo a medida do que for crescendo eu venho atualizando em outros vídeos para vocês verem como é que elas estão qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu responderei tanto nos comentários como também em outros vídeos tchau, tchau, até o próximo vídeo com mais um arte mais uma dica de jardinagem um beijo aqui do canal Sandra Ferraz Tchau, tchau, tchau